Alô? Então, esse aqui é um negócio de imprensês de cucurri. Alô? Quero levar uma vida moderninha De queixar minha amiguinha e sair sozinha Ou não ser magia no bancário ou você ser ouro Ser mais seguro e não ser tão impossível Mas eu me volto de ciúmes Mas eu me volto de ciúmes Meu bem, deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade E não há mal nem doente Outra pesada E não há mal nem doente 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 A ver AMERICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL